Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu estou aqui para vermos mais cenas dubladas de Five Nights at Freddy's Como seria, né, se fosse com os gráficos no Ultra Como se fosse, sabe, como se FNAF fosse feito Ultra Mega HD E principalmente dublado, né Como seria FNAF dublado e misturando com os gráficos, né Absurdo Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoas Tem muita coisa massa, muita animação da hora de FNAF saindo E eu queria trazer pra vocês aqui Antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino Vocês não perdem mais nada, considera que são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Vamos lá, povo Five Nights at Freddy's, a animação, né, a cutscene final E olha lá Mais ou menos Isso foi um presente pra nós A voz dessa baby Você juntou todos eles num só lugar Exatamente como ele mandou Todas aquelas pequenas almas em um lugar Só pra nós Um presente Agora podemos fazer o que fomos criados pra fazer E sermos completos Te deixarei orgulhoso, papai Ai Veja Ouça E seja completo Não Conexão encerrada Perdão interrompê-la, Elizabeth Se é que você ainda lembra esse nome Mas temo que você crie o errado Olha o bagulho, que doido Não foram aqui pra receber um presente E nem foram chamados aqui pelo indivíduo que vocês pensam Apesar de terem sido chamados de fato Parece a voz boquinha da Almeida Num labirinto de sons, odores, desorientação e desgraça Olha que da hora Um labirinto sem prêmio Vocês nem perceberam que estavam presos Seu desejo por sangue te fez andar em círculos Perseguindo gritos de crianças em alguma câmara escondida Aparecendo sempre tão perto Mas fora de alcance Mas não vai encontrar Nenhum de vocês vai Aqui é onde sua história termina E a você, meu corajoso voluntário Que de alguma forma encontrou o anúncio desse trabalho Que não era pra você Ainda que tenha uma saída planejada pra você Eu sinto que não é o que você quer Eu sinto que você está exatamente onde eu gostaria Exatamente Eu vou ficar também Estou por perto Esse lugar não será lembrado E a memória de tudo o que começou isso Pode finalmente começar a sumir Ah tá Assim como a tonia de toda tragédia deveria E pra vocês monstros presos nos corredores Que doido E desistam dos seus espíritos Eles não pertencem a vocês Pra maioria de vocês Acredito que haja paz E talvez mais Esperando por vocês depois que a fumaça sumir Ah tá Fala isso pro Scott O abismo mais escuro do inferno Abriu pra ti Nem esse bicho Então não deixe o diabo esperando, meu amigo Minha filha Se você pode me ouvir Se você pode me ouvir Sabia que você também voltaria Perdoado É da sua natureza proteger os inocentes Eu sinto muito que naquele dia O dia em que você foi trancada pra fora E deixada pra morrer Ninguém estava lá pra carregá-la nos braços Apesar de você ter carregado outros nos seus E depois Olha o que se tornou Eu já devia saber que você não ficaria feliz em desaparecer É verdade Não a minha filha Eu não pude salvá-la antes Então deixe-me salvá-la agora Hora de descansar Pra você E pra aqueles que você carregou Nos seus braços Acabou Pra todos nós Fim da comunicação Dos ruins não Nas almas das crianças, né Os ruins são O ruim é o espignitepe Esse é o ruim mesmo Me adiantou Vai, vem o gordo Fred Ou vou prender o homem ruim Aí vem Fazbra Entertainment Ah não, não vou Não quero Nós vamos fazer Um pizza plexi Em cima do negócio Não dá vontade De uma muqueta Dá vontade De uma Pesco-tapa Nunca Bicho dos bichos Não morre nunca Senhor da glória O fim Aham Fim Sei Queremos Queremos nós Que fosse outra história Depois Com a Vanny Mas tudo bem Não tem problema O importante É que pelo menos As animações As coisas Foi muito louca, né Vambora Pô, vamos lá Vozes animadas De Five Nights At Freddy's Braba, né Olha lá Ultimate Custom Night Tudo mais Só que dessa vez Extremamente bem animada Não, Shadow Bonnie Não tem voz não Você não tem poder aqui Mas eu tenho Que o Shadow Bonnie não mata, né Não precisa ter medo Nada pode te machucar Além de mim Dessa vez Nós quebramos você É Eu tenho você Envolto na escuridão Ninguém mais pode te ajudar Da hora Quanto podemos distorcer o seu rosto Dá lá Eu teria a voz dos bichos, né O Energy também não tem voz Aí, ó Voz nova dos bagulhos Tem um pouco de mim em todo mundo Olha, ele tem voz Confia em mim Confia em nós Eu acho que não Acho que não Finalmente Agora você pode experimentar O choque que tomamos Aquele Está esperando Abaixo da superfície Brabo, simplesmente Phantom Fred Esse não tem Porque ele também não mata Mas Essa sensação ardente Você conhece muito bem Da hora Não podemos fazer nada a você Mas eles podem Diga-me Somos reais E aí? Queimam eternamente em sua mente Da hora Esse não é Um final ruim Depende 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 pra quem? Ih, olha lá A voz do Goldão Você não se lembra Sou eu It's me Da hora Todos nós lembramos de você E todos nós te odiamos Da hora Eu planejei algo especial Só pra você Vamos ver quanta dor você consegue aguentar Eu sempre rio Por último E o pior é que é verdade Ou não, né? Até agora não aconteceu nada Green Fox Esse é outro que não tem voz Gostei que não tem voz Os bichos, né? Não olhe para trás Olha Esse é o fim Da sua pequena história Que da hora Você lembra Da casa Essa maldição Nunca Acabará Tô vendo mesmo Quanto tempo Você fica na poça Do seu próprio sangue Sei Sei que o bagulho é louco Caramba Que incrível Que incrível São vozes novas, né? Os bichos estão fazendo Né? As vozes mais Mais louca Que da hora, velho Nossa Que da hora Vamos lá, povo Tem mais aqui, ó Withered Bonnie Withered Bonnie Com vozes estendidas Desmontado E jogado fora Agora Sou uma pilha De cacos As crianças Nem piscam Mais para mim Claro Você é todo podre Elas nem ao menos Me enxeram Ou droga Trancado Nessa sala Velha e imunda Me traz Velhas lembranças Que eu Que da hora, velho Mas eu sinto Que ele está perto Posso dizer Que está pronto Todos nós Podemos E há mais De nós Do que jamais Mais Ouve Sabemos Onde você está Aguarda Nem tente Nos enganar O guarda Não tem nada a ver Com isso Se você tente Vamos encontrar Uma forma De te Ingentrar E você Vai provar Do próprio Veneno Tem que ser Olha Vocês estão Por que o cara Errado Você não leu O aviso Não somos Responsáveis Por morte Ou desmembramento É Mas é um coelho Coelhos E FNAF A gente já sabe Que são sinônimos De coisas atacadas A gente já sabe Que o bagulho É Absurdo E insano No mínimo No mínimo No mínimo Vamos lá Cena da Scooping Room Dublada Outras cenas De FNAF Como seria Se tivesse Vozes Tudo mais Tem algumas Mas como seria Mais animada Sala de escavação Agora Sala de escavação Que é o Negócio dos aluguês Quando temos Essa forma Mas se fôssemos Como você Poderíamos Nos esconder Se fôssemos Como você Aí teríamos Para onde ir O escavador Só machuca Por um momento Uh E aí O bagulho Abriu A boca Abriu O peito Do bicho Nossa Você tá maluco Você tá louco Deus do céu Tá povo Vamos ver mais Partes de coisas De FNAF animada Tem a parte 2 Aqui Mas antes Nós vemos Pessoas Deixa o gostei Se inscreve no canal Ative o sino Vocês não perdem mais nada Porque são dois vídeos Todos os dias Vocês não vão se arrepender O bagulho é louco Vambora Que eu tô doido Para ver isso aqui 3, 2, 1 Foi Olha lá Mais voz E tudo mais O bagulho é louco Bichos que não tem voz Shadow Fred É o ruim 2 Várias vezes ainda Me siga até essa sala Onde você permanecerá preso Pelo resto dos seus dias É questionável Do nome que você fez Voltou para te assombrar Mais ou menos E revelar a sua culpa Ele ainda conseguiu fugir de novo Shadow 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 No entanto Você não tem piedade É verdade Ah o helpinho 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 com voz Olá você Olá Nessa festa Só faltava um pouco mais de mim Brabinho Eh Ei Pum Pum Ah espera Você não tá aqui Ah tadinho Eu poderia te assustar Isso é impossível Ah Essa morte foi de torcer o pescoço Né? No mínimo, ruimzinho. Ruizinho não ia fazer nada, mas... Ah lá, push trap! Outro bichinho que não tem voz também. Outro mini coisinho. Esse jogo foi muito divertido. Vamos jogar de novo. Da hora demais, véi. Você nem me viu chegando. Ouviu? O que você trouxe aqui? Eu, é claro. Que da hora. Eu só quero ser o seu amigo. É só isso mesmo. Não, não precisa não. Tá de boa. Ai, ai, ai. Nightmare Bonnie! Eu acho que tem. Eu acho que não tem. Eu sempre confundo. Todos os seus amigos te abandonaram. Dá uma... Pobre alma quebrada. Já se foi, véi. Vamos mergulhar mais a fundo no seu medo interior. Eu gostei mais dessa voz do que do outro. Feito da pior maneira possível. Seus brinquedos não são nada para mim. Muito massa, véi. Olha no fundo dos meus olhos. Veja o monstro que se tornou. Putz, que da hora, véi. Que da hora mesmo. Nightmare Mango! Nossa, que da hora, véi. Que da hora mesmo. Eu estava esperando o momento certo para entrar com tudo. Hum. É muito divertido andar por aí com outro monstro. Ô, braba! Não tenha medo. Em breve você será como eu. Quebrado. E podre muito. Eu estou aqui sempre observando. Aquele que você não deveria ter matado. A voz está muito melhor. Mas a cena é igual. A cena é igual, mas a voz está muito mais da hora. Pelo menos, minha opinião. E o que vocês acharam? Eu achei incrível. Achei essa versão aqui muito melhor assim. Os animatrônicos novos, né? Que não tinham voz até então. Espero que vocês tenham curtido, povo. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei. Inscreva no canal. Ative o sino. Lembrando o link da descrição de todas as coisas que nós vimos. Obrigado, povo. Me despeço de vocês. E até a próxima.